Fizemos aqui o flagrante na última terça-feira, exibido na quarta-feira, do retorno errado nesse ponto da 365, aqui próximo à escola do café. Pois então, menos de duas horas, duas horas, três horas agora, o programa terminou uma hora da tarde, olha aqui, já vieram aqui a construtora e colocaram um paliativo. Agora, enquanto os funcionários estavam trabalhando, uma carreta virou aqui, olha só, ali na frente, dois, três quilômetros mais à frente, tem o retorno correto. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a moita, vamos esconder, vamos ver se eles vão respeitar a sinalização aqui colocada.